Você, qual o seu nome? Guilherme Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais! Fora! E fecha a porta! Bom, agora a gente pode começar Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não Para serem cumpridas? Não Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente! Para que haja justiça! Agora me respondam Para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não está ruim Mas me respondam mais uma coisa Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não Poderia se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça Cada um de vocês Não voltem a ficar calados nunca mais Guilherme Pode entrar Obrigado pela ajuda, viu Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade E a dignidade não se negocia Não importa se eu sou o professor de vocês Ou se eu sou o reitor da universidade Ou se eu sou um juiz Ou até um ministro do Supremo Não se calem diante da injustiça Obrigado